E aí gente, é o NN Science aqui No vídeo de hoje a gente vai falar sobre matemática com Python Especificamente sobre regressão linear A fórmula mais básica Depois a gente vai pra múltipla E... Antes de eu falar sobre o que é Eu quero... É um método estatístico, né? Mas antes eu quero falar sobre as aplicações Desse método na prática, né? Que é a parte mais importante Então, algumas das principais Que eu listei aqui É no mercado de ações, análises financeiras Previsão de demanda em certas áreas do mercado, como a gente vai ver Análise de dados de equipamentos médicos Como os dados relacionados à pressão arterial Dados de eletrocardiograma Você analisar esses dados e ver a correlação entre eles Análise de experimentos na física clássica Como tem um artigo que a gente vai citar Então, tem três artigos aqui Bem simples Mostrando alguns desses dados Esse, por exemplo É pra analisar dados médicos, né? Que eu falei, né? Dados de eletrocardiograma Dados relacionados à pressão arterial Há vários dados relacionados a um paciente De você correlacionar isso usando regressão linear Embora nesse paper eles também usam outro método Outro método conjuntamente Outro algoritmo deles lá Esse daqui eu vou falar mais pra frente E esse daqui é É tipo um exemplo De como usar regressão linear em física No laboratório de física simples, né? Eles mostram um exemplo de física clássica Pra explicar como usar os dados que você gera nesse experimento Que você deve plotar usando regressão linear Pra entender a diferença deles, né? E esse paper aqui É bem legal pra entender isso É relacionado a regressão linear múltipla, né? Pra previsão de Fishland O que que é Fishland? É a área de pesca É... Seja doméstica Ou... É... É... No exterior Que as... No... No... No mar, né? Num lago Mas no mar No... Grandes... É... Redes de pesca Redes de conexões de pescadores Que pescam Em diversas áreas Nesse caso É um paper da Malásia Então... Tem como foco essa região E eles querem fazer aqui Estatisticamente analisar Quais são as coisas mais importantes Pra esses pescadores É... Quais são as coisas que mais são importantes Pra escura dessa área E... Aqui uma parte importante Do método deles Eles usaram Uma das variáveis Y era... É... O lugar da pesca Os pescadores O X1, né? Que é o Input O Input 2 era... O Input 1 Aqui era o... Os barcos É... Aqui é o FishLand Aqui são os pescadores Aqui é os barcos Aqui são os equipamentos de pesca, né? Então três variáveis controladas Que eles estão usando E... Aqui são os coeficientes que eles vão usar nesse sistema Que eles estão usando múltiplos, né? No nosso caso a gente só vai usar dois E no fim eles tiveram esses resultados, né? Eles estão vendo as correlações Entre essas... Três coisas, né? É... De lugar da pesca Relacionadas a barco Pescadores E... É... Peças licenciadas pra pesca, né? Isso na Malásia E eles vieram com a conclusão Que... É... Eles vão dizer que... Aqui, ó... Isso explicou que somente pescadores E as... Peças licenciadas, né? Pra pescar São fatores importantes Nessa questão da pesca Nessas áreas, né? Então... De todos os dados Esses são os que mais se correlacionaram Esses são os que mais se correlacionaram Esses são os que mais se correlacionaram Então... Voltando aqui É esse Os pescadores, né? E... As licenciadas Os barcos não tinham tanto a ver Com essa questão, né? E isso te permite Tomar decisões práticas relacionadas a esse tema Então... Basicamente o que a gente vai ter aqui É... É... A equação padrão De... De... De relação linear Não é a múltipla ainda Outro vídeo a gente vai ver a múltipla Então você quer minimizar Os coeficientes Beta 0 e beta 1 A soma Do nosso... É... A variável Dependente Que é o y E o x Que é a nossa... É... A nossa previsão E aqui os nossos dois coeficientes, né? Que vai ser o slope da linha Que vai ser a linha de interseção Que eu vou mostrar na prática Com o gif E depois você vai pegar... É... A... O que é chamado de... Quase validação de tudo isso daqui, né? Que basicamente você vai pegar A função de normalização E a soma De todos os seus dados Xi A média deles Dentro de... De x quanto de y E... A deviação deles E esse no código vai ser bem simples Essas duas partes no código vai ser bem simples Então eu vou mostrar na prática Como funciona esse Xi e esse Yi Então aqui É um site GraphPad Relacionado a esse tema, né? E aqui a gente tem duas... É... Duas variáveis, né? X e Y Que é a que tá aqui Então esse Xi e Yi São todos os componentes Que a gente tá usando Nesse caso a gente tá usando 30 Então... Xi Igual a 1 Igual a 2 Igual a 3 Igual a 4 Enfim E aqui a gente tem Os nossos dados, né? São só valores numéricos E aqui a gente quer ver a relação entre eles Então... Eu vou pegar Calcular... Calcular isso, né? E aqui a gente vai ver que Essa linha de slope aqui Ela... Tá tentando ver a relação É... Entre esses dados, né? E diferenciar eles O X e o Y, né? Aí a gente pode ver aqui O slope, como tu contou Deu A linha de transseção De X e Y Pra dar essa Validação aqui Na prática Com esse GIF aqui A gente pode ver Que essa... Esse slope Ele vai cada vez mais Tentando modelar esses dados Pra analisar eles corretamente Pra ver que Ela vai se curvando Até ficar do jeito correto Pra ver a diferença desses dados, né? Então... Aqui um exemplo De... É... Como usar Regressão linear De uma forma simples Então... Eu vou pegar Por exemplo Predict De um Array 3.5 De um Array Nesse caso São poucos dados, né? São só 2 X, Y 3 e 5 Coeficientes No caso Esse daqui que a gente tá usando como input, né? Esse é o X E esse é o Y E... O intercept, né? A linha de intercessão É claro que Todas essas... Essas coisas Elas não fazem sentido No momento, né? Vão fazer mais sentido Agora no gráfico Então o que a gente tem aqui? A gente tem... É... Um grupo de dados Relacionados a... Diabetes A gente tá usando a cross-validação Pra analisar esses dados Que é basicamente o que a gente viu aqui E a gente vai plotar esses dados E usar Regressão linear Que é esse LR aqui Pra... Conseguir analisar esses... Esses dados, né? Então a gente vai apertar Enter E aqui Relacionando diabetes Analisando a relação desses dados E plotando uma linha que Faz uma interseção entre eles Mostra a diferença desses dados Da forma correta, né? Não só a linha Mas também os dados em si Você consegue entender eles melhor dessa forma Então você consegue analisar a correlação entre eles Nesse caso com somente duas variáveis, né? Normalmente é usado na prática Mas a múltipla que a gente vai ver no outro vídeo Aqui são bancos de dados do mercado imobiliário Então a gente vai fazer uma coisa Não mudou nada Só mudou aqui, ó Aqui o banco de dados eu troquei Olha o mercado imobiliário Aqui E... Basicamente é isso Então é um plot diferente daquele, né? Pra ver que é mais... Juntinho Só que nesse caso É relacionado A outro termo Que é... É... A dados relacionados A mecanismo imobiliário Até que fala um pouco sobre isso, né? Sobre... A relação desses dados aqui Parece ser... É... Até que... É... É... Aqui é um banco de dados sobre câncer de mama Então eu vou dar enter aqui E você pode ver que é diferente Porque aqui Ou o câncer é benigno Benigno, né? Ou maligno É isso que vocês estão tentando ver, né? Então desses dados analisou qual que é Coeficiente 0 ou 1 Aqui no caso No caso seria benigno ou maligno, né? Então é só Classificando esses dados de forma diferente E por último Esse daqui de caracteres, né? Provavelmente é de dígitos 1, 2, 3, 4, 5 Enfim É... Pra analisar esses dígitos Caracteres, né? E... É... Categorizar eles E dá pra ver aqui Eles sendo categorizados, né? Cada um é só uma linha, né? Enfim Acho que esse é o que mais faz sentido Pra nossa... Nossa aula, né? Então era isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau